Estou meio nervoso, a galera esquece, nem lembra o que está acontecendo. Eu entrei no quarto e acho que fui tomar banho. Nem lembro o que foi que eu fui fazer no quarto e acho que fui tomar banho. Porque eu lembro que eu estava até me arrumando alguma coisa assim. Quando eu entrei no quarto, estava a Carol já falando mal de você. E já fazendo a sua caveira para as meninas do quarto. Que meninas? Estava, se não me engano, era a Camila e a Vi. Você estava na cozinha conversando com a Lumena. Não era a Lumena, estava no quarto. Você estava conversando na cozinha com a Lumena. E aí... Ela estava fazendo na caveira com você? Estava fazendo bem assim. Olha lá, ela não consegue nem ganhar uma prova e não receber aplausos pela vitória. Ela precisa ganhar aplausos o tempo todo por alguma vitória que ela tenha. De manhã, isso é de manhã não, é de tarde. Antes de prova, depois da prova, antes de festa, antes de álcool na cabeça, antes de qualquer coisa. Ela já estava falando mal de você depois da prova. Tipo, nossa, ela não consegue não aguentar, não receber aplausos pela vitória. Ela falou com essas palavras, não receber aplausos pela vitória. Sabe, tem que ter satisfação por causa disso. Beleza? Não é nesse lugar. Então, eu super acho que não. Por isso que eu falei assim. Tanto que eu ia falar com você, só que eu falei, ah, não vou falar não, que às vezes vai virar contra mim, que eu estou me metendo em uma coisa que nem, sabe, que não é. E eu gosto da Carol. Agora já não estou mais tão gostando, porque eu estou vendo coisas que estão me deixando muito chateada. Aí, beleza. Teve esse negócio. Durante a festa, a única pessoa que eu escutei falando de você, a única, a única, foi a Carol. Não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. O quê? Falando que você estava se fazendo de dissimulada e que estava dando em cima do Bill há muito tempo já. O Bill nunca falou que você deu em cima dele, pelo contrário. Ele estava te defendendo na hora da confusão. Então, ele estava bem assim para mim. Eu não estou entendendo porque estou indo em cima da menina, ela não fez nada. Tipo, ela não fez nada. O Arthur, do mesmo jeito, você ia entender o que estava acontecendo. Tipo assim, gente, se a menina não quis ficar comigo ou quis, tipo, o que tem a ver isso com a outra ou lá criando uma situação de ciúmes, que isso aí para mim é ciúmes, porque ela deve te achar uma menina bonita, uma ameaça de alguma forma para ela, de alguma ameaça ou não seja no jogo ou seja no relacionamento, não sei, mas uma ameaça de alguma forma. E aí ela estava criando a tua caveira de uma... Cara, ninguém mais fala de você. Ninguém mais.